Depois da autorização da Justiça Federal para capivara filó retornar ao seu habitat natural no município de Autazes, Agenor Tupinambá e diversas pessoas se reuniram em frente ao Ibama, no Distrito Industrial, na manhã deste domingo, para acompanhar a entrega do animal. No entanto, apesar das expectativas, mais de três horas se passaram e o Ibama ainda não havia liberado a capivara. Imediatamente a gente pode pegar filó e pode fiscalizar o CETAS. Nós temos duas decisões. Eles não estão cumprindo, o Ibama não está cumprindo, a Natália está aqui dentro e ela continua dificultando as coisas e ninguém está intervindo. Cadê o presidente do Ibama? Como é que vocês não querem que a gente brigue? Vocês fazendo isso com a gente? Chega! Chega! Deixem esse animal em paz! Após toda a repercussão do caso, finalmente decidiram soltar e devolver filó para Agenor. O bem venceu. Ficou. 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 bota ela de trás faz o seguinte a gente levanta a caixa mais assim e tu vai colocar ela se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos